Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. E aí, Bernardo, podemos dar gol ou não? Eu deveria ter dado já, faz tempo. Ah, tô esperando a aprovação, né, velho? Pra mim já, você espera a minha aprovação também, mano? Uhum. Partida encontrada. Eu abri sem delay, mas eu vou fechar e vou abrir de novo. Você não viu que tava sem delay? Eita, nóis. Ah, não, cara, de novo, velho. Eu só jogo esse mapa. Ó, paivinha. Paivinha, wow. Eu só jogo esse mapa, é insano, velho. É um mapa que eu não sei o meu boneco, hein. Ida, Tichinha, oi? Como é que sabe que é nós dois, velho? Porra. Ah, você não escutou... Eu tava na live do Tichinha, vim jogar um ranking no time dele. É nóis, mano. Todo mundo tá live, Tichinha. É, o Brasil inteiro. Mano, eu lavei meu pad hoje, ele não tá seco ainda, eu tô usando o outro, velho. Triste. É, sim, é uma desculpa pra eu pinar, velho. Já tô usando vocês, já. Você quer fazer o quê? Uma B-zona rápida e seja o que Deus quiser? Ou quer esperar? Mano, se a Killjoy estiver aqui, eu acho melhor a gente rodar, porque o pistol da Killjoy é bem forte. Peguei, peguei, peguei. Tô falando que minha Classic tá forte, velho. Tô falando. Killjoy tá aqui, Killjoy tá aqui. Dentro do bombe, dentro do bombe. Tá, tá aí do bombe. Cell. Dois cells, dois cells e um bombe. Mais um cell. Teleportou, Spacker, ele teleportou pro Pilar. Tá. Pilar é aqui, eu vou dar a volta ao cell. Ele vai tá aqui, eu preciso ganhar a trade dele. Apesar que ele tinha teleportado pro Pilar, é. Eu vou começar a atirar na Smoke quando você estiver aí, velho. Jaula ativada. Demaixo, aqui embaixo de mim. Peguei. Fundo do bombe, Pilar, fundo do bombe. Tá lá, tá lá mesmo. Na esquerda, madeira. Último jogador vivo. Eu recuperei a Spike. Ah, ele já tinha passado, velho. Eu tirei 60 dele, mano. Achei que você ia atropelar, mano. Quando eu comecei a trocar tiro com ele, você ficou parado do céu. Ah, eu tava trocando, só que ele se escondeu de mim. Aí, tipo, ele te comeu. Acreditei que ele teria passado pro bombe, velho. Eu fiquei olhando na fresta. A reina tá avançada aqui. A câmera foi destruída. Naai, caralho. Tá na direita, tá na direita. A Jett tá aqui. Pegando o ar. Um cara caiu do céu pro bombe, mano. Tem dois bombes, ó. Tem prato. Olha meu ult, olha meu ult. Peguei você no ar. Um céu aqui já. Eu não vou dar cara, que se ele me matar, ele vai me sugar. Deve tá por aí, velho, no bombe. Cuidado. O meio, menos 80, tá? Menos 80. Subiu corda, subiu corda e o outro tá por aí. Deve tá por aí. Céu, céu. Os dois céus, os dois céus. Inimigo avistado. Onde é que a gente... Corda, corda. Foi rampa, foi rampa, vida. Suas costas. Restam 30 segundos. Nossa, ele deu fake de tela morta do SES 1.6, tá ligado? Fake to black. Fake de tela morta. Mano, lembra que no SES tinha esses fake, tipo, que vai sumindo e você... Ah, velho. Olha lá atrás, a reina. Corda, 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 corda. Deu dash, deu dash já. Entrou B. Nossa, mano. Avisa que você entrou B, mim. Arotado, hein. Tá fácil. Tem biante também. Tem que eu tentar abrir aqui de novo? Tem mais um, tem mais zumbida. Direita, velho. Último jogador vivo. Nossa, eu matava, eu tinha reza. Aí o Fim tá jogando sozinho, ele entrou B sozinho. Ah, mano. O maluco é loucão, velho. Cala, cala, cala. Adversário eliminado. Automata. Ah, mano. Fedor. Tem resbida? Ela vai picar. A jet. A missão não acabou. Guarda, pai. Subiu o céu não, mano. Ela subiu em cima do bomb, velho. Em cima do bomb da B. Em cima do bomb da Z, mano. Tem dois B, tem dois B, galera. Vem comigo, Guiza. Eu fiquei, eu fiquei. Vou passar agora, jet. Se quiser voltar. Voltou, L, 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 L. Volta, 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 volta. Consegue? O cara comeu o céu, ó. É seu, reina, tô voltando. Tá voltando aqui, jet. Eu acho que tá os dois, ah. É, a reina tava... A jet pode ter ruchado o garagem, viu, velho? Toma cuidado. Como é o garagem? Tem base, ticha. Pode tá comendo já. Não, tá. Tem uma corda. Tem garagem, hein. Joula ativada. Tem garagem também. É garagem, garagem. Não, tá safe. Cura, cura, cura. Tá pegando saídas, pá. Tá no meu fio, aí. Vai guardar o Operator. Bom round, bom round. Vida, bom round. Avançou, avançou. Dois, 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 dois. Ah, tem que acompanhar esses malucos, velho. Porto do jogador, vindo. O cara passou a garagem, tá, ticha, eu acho. Onde estão escondidos? Joula ativada. Dez. Restam dez segundos. Eu recuperei a Spike. Ah. Eu tava na certeza também que ele tava de Operator, eu ia pular. Ah, a torreta da Killjoy tá aqui na B, na esquerda. Spivinho. Acorda ainda. Sozinho, Bidão. Tocou a Spike, tá? Vira, mira aí, Bidão. Não se mete comigo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, uma diretada. Olha aí, Jett, olha aí se não tem nada pra gente poder girar. Aqui, Bidão aqui. Bidão, Bidão. Bidão, Bidão. Bidão, Bidão. Bidão, Bidão, Bidão. Bidão, Bidão. Bidão, Bidão. Tô ligado. Abate finalizado. 3, 3, 3 mirando em mim. Nossa, o cara morreu pra torre. 25 na garagem da Razer. Espera, espera. O último jogador vivo na direita tem uns, paca, no fundo do Bob. Um cara céu, velho. Ah, não tinha não, velho. Caralho, eu escutei um pato céu, velho. Eita, que lheira. Essa orb, se der. Tomou a HS, menos 104 a Jett, velho. Estou a correr. Bota atenção aí. Mano, tem uma vandal aí, a Jett tá menos 104, velho. Dá pra ganhar, mano. A Jett tá em cima do céu. Não, vrandir do céu, Spalach. Nada perto, nada perto. Menos 104 a Jett, mano. Menos 104 a Jett, velho. Vai ter bom, mas não defuso. Menos 104, menos 104. Jardim, jardim. Nossa, meu tiro andando, velho. Ele tá pra você aqui. É melhor fugirem. Pode ser fake, tá? Pode ser bait isso aí. Tem mais um aqui no correio. Tô zoado, tô zoado. Tô chegando, Bida. Tô chegando, tô chegando. Eu tenho... Tisha, você quer paranoia? Tô direito aí, Tisha. Pisa paranoia, pisa paranoia. Mais um, mais um lá no fundo. Lá no fundo, SPA. Vai para mim o seu ar, vai para mim o seu ar. É SPA aqui da cola. Bang aqui da reina. Desmocou. Aqui, 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 aqui. Nada neil. Tudo aqui, tudo aqui. O Tond, o Tond, o Tond. O bomb me cancelou, cancelou ult. Tem rampa, tem cell, tem cell. Rampou, passou cell. Dois, dois cell. Tem coerder aqui ainda, barbou. Não entrou, não entrou. Dois cell para a base. Spike plantada. Inimigo obstáculo. Mano, eu tenho ult. Tenho meio. Não tem nada. Está muito longe. Não me der tempo, não. Mais um mais, mais um jogador. Acabou. Porra, rapaziada. Eles deram a cara junto. Spike, pesa armada. Vamos. Vai vinho, velho. Tem meio, pode ter coda. Cuidado, vai vinho. Não, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Pode ter coda, meio, cuidado. Tem mais, mano. Tem mais. Está aqui com você, relaxa. É, meio, meio. Com o pai vinha. Estou na câmera, Bida. Se passar aqui, eu te aviso. Corta lá e sei lá. Eu jogo do fundo do bombe aqui, qualquer coisa. Você está avançado lá, o Spike. Concorda, mano. Menos 80 na corda. Só ele na A, velho. Esgoto, no esgoto. Matou, velho. Cuidado, existe um risco muito ridículo do cara ter passado o bombe. Eu tenho um. Estão 30 segundos. Vinha? É, cell, cell, cell. Já é cell B e os dois lá. Menos 80 aqui o Joy, tá, Ticha? Eles nunca vão imaginar que eu continuei aqui, velho. Resta um inimigo. Quase, eu acho. Último jogador. Já o lativado. Resta um 10 segundos. Caralho! É, ó, Tichinha. Joga muito, caralho. Não se mexe comigo. Já o lativado. Vem aqui. Já o lativado. Pode passar corda, né? Spike aqui. Tô caindo com você, Ticha, calma. Tem um correr agora. Vai morrer do céu, hein, Ticha. Tá safe, tá na câmera. Caiu, base, base. Puxei, pilar. Câmera derrubada. Na base, cell. Base, cell. Tô mandando ação. Caiu o pilar. Pilar, pilar, pilar. Que isso? Caralho, esse cara jogou bom bem. Talvez tenha aqui. Tem pragas? Pode ter passado o céu, velho. Coloquei uma pela frente. Já o lativado. Inimigo batido. Concorda. É isso mesmo. Já o lativado. Então, dois B, dois B, dois B. Dois B ou meio, mano? É, os dois tem do B. Vou restar o Spark pra gente ganhar. Não, não, acabou. Não, não tem paranoia ainda, velho. Meu Deus, o pai vinha jogar muito sozinho, cara. Qual? Restam 30 segundos. Linda, Spark. Foi ornado. Linda, já o player. Bom jogo, bom jogo. Legal, valeu. Agora que eu vi o Paisinha não tinha Mickey, né? Não falou com a gente o jogo todo. Paisinha, né? Falou, falou. Não, 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 não. E aí Quão terá-nos, Se forra. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto